Você sabia que apesar de Mercúrio ser o planeta mais perto do Sol, mesmo assim ele não é o mais quente? O mais quente é o outro, é o planeta Vênus, que está mais afastado do Sol. Por que isso? Observe aqui, eu tenho comigo uma vela e se você passar o dedo assim, desde que seja rapidinho, você não se queima, não se machuca, você não se fere. No entanto, se você pegar uma pedaça de papel, mesmo que você passe rapidinho, ele pega fogo, ele queima, mesmo assim. Então, o aumento da temperatura, a velocidade com que a cor esquenta ou queima, não depende somente da proximidade dela, da fonte de calor, do fogo, do Sol, mas também do material com que o planeta é feito. Vênus, ele tem uma atmosfera e essa atmosfera consegue segurar o calor do Sol por muito mais tempo. Mercúrio, não, ele é feito só de rocha, só de terra, e demora a esquentar e demora a esfriar, então, ele não consegue segurar a mesma quantidade de calor quanto Vênus. No caso da Terra, ela é feita dos materiais perfeitos, é por isso que a variação de temperatura na Terra consegue segurar a vida, né? Porque é feita de muita coisa, tem a atmosfera e muitos materiais além disso. Então, que legal, a quentura de um objeto não depende somente da proximidade dele do fogo, mas também do material com que ele é feito. Obrigado. 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 Obrigado.